Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vlog pra vocês, mas antes é claro de começarmos o vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho também das notificações pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também me siga lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07. Então é isso, vem comigo! E mais um dia se inicia. E olha, minha mãe está cuidando aqui da horta. Ela ama estar aqui, gente, seja na folga, seja todos os dias, ela vem aqui fazer alguma coisinha. E olha, tanto de alface que a gente já tirou, a gente já comeu, a gente já deu. E depois vamos ter que replantar, né, nessas partes que faltam. E a mãe está ali, ó, só cuidando da horta. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que está a beterraba. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Olha isso, gente. Pé de beterraba. E olha ali a beterraba saindo, vocês conseguem ver? Já está com mais de 60 dias. Já está na hora de colher? Já está com mais de 60 dias. Mais de 60 dias, gente. Já está na hora de colher. Agora vamos ver ali. Ali o pé de milho. Ali também tem o pé de milho, ali no outro também. E olha, aqui desse lado nós temos salsa. Olha, gente, como está bonito. E aqui alface roxo. É bem diferente, né? Mas é bem bonitinho. E eu estou aqui no quarto. Já é 6 horas da tarde. Quase noite. E eu estou com uma vontade de tomar um cafezinho. Eu preparei um café e daqui a pouco eu vou indo lá tomar. E vou levar vocês comigo. E, gente, olha essa luzinha aqui que eu trouxe. Tenho ela faz um tempinho já. Mas só que ela estava lá na garagem. Falando nisso, eu nunca mostrei a garagem pra vocês. Mas quem sabe qualquer dia eu faça um vídeo mostrando. E, gente, olha aqui. Eu coloquei essa frase. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. E, hein? Tem vídeo novo no canal. E aqui estou no quarto. Eu estava colocando o cheque nas minhas coisinhas que eu fiz hoje. Hoje eu lavei os banheiros. Eu limpei os móveis. Aspirei a casa. E depois eu vou até editar um vídeo pra vocês. E é isso. Mas antes eu vou ir lá tomar o meu cafezinho. Porque eu já estou com vontade de tomar um cafezinho pretinho com o pão que a mãe fez. Vou lá mostrar pra vocês. Bora lá. Prontinho. Peguei pãozinho. Passei a manteiga. Tá muito bom. Foi um cafezinho. Bom demais. Hoje choveu, gente. Nossa. Deu uma chuva fazia um tempinho, já que não chovia. Mas hoje deu uma chuva. Mas foi bom que já molhou a horta. Então, a gente nem precisou molhar hoje. Já molhou. Minha mãe foi trabalhar. Meus irmãos chegaram da escola. Meu irmão chegou mais cedo. E minha irmã chegou quase agora. E daqui a pouco, como é... Agora é seis e meia. Seis e quarenta e dois. Daqui a pouco, depois que eu tomar um café, eu vou ver se eu faço a janta pra eles pra deixar pronto. Porque eles têm que dormir cedo. Umas nove horas eles têm que dormir. Então, eu vou deixar pronta a janta antes. E depois eu vou fazer minhas coisinhas. Que hoje eu vou editar vídeo. Preciso estudar. Espero que eu consiga. E é isso. Vamos. Né? Que vamos. Nesse dia de folga, né? Às vezes eu falo... Ai, meu folga parece que não dura nada. Mas é porque geralmente a gente tem tanta coisa pra fazer, né? Mas o importante é que a gente consiga fazer as coisas. Quando dá pra fazer tudo ok. Se não der também ok. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui fazer as coisinhas que eu tinha pra fazer. Então, tô super feliz. E agora, bora tomar café. O arroz já está aqui no fogo. E olha, eu piquei um pouquinho de bacon. E chouriço que no Brasil eu acho que seria uma espécie de linguiça calabresa, vamos dizer. Eu usei essa faca enorme que nem necessitava, né? Mas ok, usei essa faca. E olha, gente. Beterraba da nossa horta. E o alface da nossa horta. Já tá lavadinho. Depois eu vou temperar pra fazer. E é isso. Agora estou à espera do alho. Aqui, olha. Tá aquecendo a panela. E é isso. Bora preparar o jantar. E, gente, vou começar a preparar a saladinha. Deixar pronta. Eu não vou fazer a mistura já. Porque eu só tô deixando preparado o arroz, o feijão e a salada. Pra depois ficar mais rápido, né? Porque aí, enquanto isso, antes de umas 8 horas, mais ou menos, eu venho preparar a mistura. Hoje eu acho que vou fazer linguiça, que aqui é salsicha. Linguiça frita. Mas antes eu vou preparar aqui a salada. E é isso, né? Que é bom comer uma saladinha, gente. Eu amo salada. Nossa, eu amo. E hoje vai ser uma saladinha bem básica. Só de alface e tomate. Eu não vou preparar ali aquela beterraba. Não vou preparar hoje. Vai ser só isso mesmo. Bem básico. Uma coisa prática. Mas o importante é ter salada. A Rúbia gosta bastante de salada, sabe, minha irmã? Mas o Abler você tem que ficar... Ah, melhor. Come salada. Pega salada. Mas ele come. E é isso. Já tá lavadinho. Vou colocar aqui. E assim, eu não gosto muito de colocar condimento, sabe, sazon? Antes eu até colocava pra dar um saborzinho. Mas agora eu tenho usado mais, assim, coisas naturais. Gente, e o cheirinho do feijão tá muito bom. Eu amo, 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 amo o feijão. Amo caldinho de feijão. Nossa, é bom demais. Hoje eu não fiz aquele feijão que nós estamos acostumados no Brasil, que é aquele feijão, digamos, marronzinho. Vamos dizer, eu não fiz ele. Hoje eu fiz o feijão preto mesmo, sabe? Mas é muito bom. Porque aqui, em vez de, vamos supor, pelo menos eu vi, a maioria das vezes se usa o preto. Não quer dizer que não use o outro. Usa assim. Mas aqui, se eu não me engano, não tem feijão. Até tem, mas é um pouquinho difícil de achar o igualzinho o Brasil, sabe? O aquele igual mesmo. Tem alguns parecidos, tem vários tipos de feijão, mas só que igualzinho mesmo, eu não lembro. Aliás, de ter achado, não. Eu acho que não. Não sei se minha mãe já achou, mas eu não. Agora eu vou temperar com azeite. Depois tem que pedir pro Abner pegar um limão lá fora. E é isso. Vou colocar um pouquinho de sal. Bem pouquinho. Orégano, que eu gosto também. Orégano tem um cheiro tão bom, tão bom, não é? E aí fica no jeito, porque aí eu tenho que editar um vídeo hoje. E é isso. Agora eu só vou mexer e tá feito. Aí é claro, falta o limão. Mas depois eu pego e tá pronto. E olha o céu como está lindo. Mas agora eu vou sentar aqui, olha. Tem minha cadeirinha para editar um vídeo para vocês. Eu tenho dois vídeos para editar. Eu vou escolher qual que eu vou editar. Então, bora editar o vídeo. Editei o vídeo, jantei e agora eu vou ver se dou uma limpezinha na minha pele antes de dormir. Agora já é quase 10 horas, deixa eu ver. São 10h05 e o vídeo que eu postei hoje foi meu primeiro vídeo cantando aqui no canal. Então, se você ainda não viu, corra lá ver. Eu não sou cantora, gente, mas eu gosto bastante de cantar. E olha, eu queria mostrar aqui para vocês, no canal eu tenho playlist de vídeos. Que é o vídeo cantando, o vídeo de estúdio vlog, vídeo de live e também vídeo de vivendo em Portugal. Então, se você for na playlist do meu canal, tem lá os vídeos separadinhos para você assistir. Então, antes de eu ir dormir, eu vou passar uma água mixelar na minha pele, só para dar uma limpadinha. Para ficar limpinho. E afinal, está acabando. O fogo está acabando. Vou ter que comprar mais. Só para dar uma limpezinha antes de ir dormir. E eu também vou passar um olhinho no cabelo, porque às vezes as pontas ficam secas, sabe? Então, eu vou passar um olhinho no cabelo também. Para ficar mais ou menos no jeito. E logo eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que ir trabalhar. Amanhã eu trabalho das oito às três. E é isso. Agora eu vou pegar o sérgio de pontas. É um olhinho para as pontas, né? Vou fazer assim. Colocar meu cabelo para frente. E colocar um pouquinho na mão. E só vou passar na ponta, porque meu cabelo por si já é oleoso. Tipo, eu lavo daqui, deixa eu ver. Se eu lavei hoje, daqui dois dias já está oleoso e já está precisando lavar. Então, eu não passo assim em cima. Só passo embaixo. Só para dar uma ajeitadinha nas pontas. E o cheirinho é muito bom. Eu comprei esse daqui no mercado. Deixa eu ver. Foi no Lidl. Eu não sei se fala direito. Lidl. Lidl. Eu não sei se fala direito. O que eu comprei. Não lembro o valor, gente. Mas não foi caro, não. Esse daqui, o meu, é da marca... E agora é só guardar. E está feito. E, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de vlog que eu fiz para vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Me sigam lá no Instagram, que eu estou sempre por lá. Esses dias eu tenho feito alguns fios lá para vocês. Então, vão lá. Me sigam lá. Me acompanham lá. Chega de lá, né? Mas tem umas pessoas que me mandam mensagem lá. Eu vou tirar um dia para responder todo mundo, porque... Ultimamente tem tido bastante lá de mensagem de vocês. Mas eu vou tirar um dia para responder todos vocês. Às vezes eu não consigo responder na hora, gente. Porque acaba por ser bastante gente mandando mensagem. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou estudando. Sei lá, ou fazendo alguma coisa. E acabo por não responder. Deixa eu guardar aqui na gaveta. Mas eu vou tirar um dia para responder vocês lá. E muito obrigada a vocês que me acompanham aqui ou lá no Instagram. Sou muito feliz por ter vocês ainda acompanhando partindo de mim. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Porque tem vídeo toda semana aqui no canal. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.